Olha, esse aqui, o rapaz veio aqui para voar, mas ele só conversa de internet. O sol está indo se embora ali e eles não decolam. Vamos ver que hora que eles vão decolar aqui. Está oscilando aqui o Google, não sei o que lá. Eu diga aí, olha, condutor, daqui a pouco eu te mando. 15 minutos, aí eu cheguei aqui e fui no computador. O comandante Josué vai fazer um voo com amigos. Domingo, dia das mães. 12 de maio de 2024. E aí E aí E aí E aí E aí A Final de tarde Bem tranquilo aqui Lentinho, tranquilo Dia ótimo para o lado Serra Negra Serra Negra Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.